A garantia do acesso a recursos pedagógicos por parte dos alunos dos ensinos básico e secundário é uma componente fundamental, indispensável da criação e da promoção da igualdade de oportunidades no contexto da escola pública. A valorização de uma escola pública aberta a todos e promotora da realização individual e social de todos. Há muito e todos os dias que desafia melhores formas de apoio social às famílias e há muito que desafia também a otimização no quadro previsto da ação social escolar, tratando-se por isso este debate, um debate necessário, essencial, como é bem demonstrativo das inúmeras iniciativas hoje em discussão. Ao trazer novamente este debate à Assembleia da República, o Partido Socialista traz também o debate da atual política da ação social escolar em matéria de manuais escolares, por partilhar essencialmente da importância em revitalizar o regime da Lei 47.2006, que não obstante ter permitido substantivos progressos desde então, maximizar a sua efetiva implementação e disseminação é hoje imperativo, é hoje uma necessidade e uma evidência. Num momento de profunda crise social para as famílias portuguesas, Num momento de drama social para inúmeras famílias portuguesas, a dinamização de mecanismos complementares de acesso a um dos recursos pedagógicos mais fundamentais, como são os manuais escolares, revela-se de acrescida importância e maior ainda se associada a estratégias de racionalização de recursos e de otimização dos apoios sociais junto de quem mais precisa. Diminuir o esforço das famílias portuguesas e o dever de todos nesta Câmara em perseguirmos o enunciado da Constituição da República Portuguesa e a Lei de Base do Sistema Educativo são essencialmente os motivos certos desta iniciativa e aquilo que nos diz que é possível ir mais longe, que é possível assegurar mais equidade na gestão e salvaguarda das necessidades dos alunos portugueses e que é possível melhor a ação social escolar. É precisamente esse o sentido da nossa iniciativa, garantir o acesso universal destes recursos pedagógicos na escola pública, garantir a efetiva implementação dos mecanismos já existentes do atual regime e garantir a concertação de políticas nacionais com o trabalho já desenvolvido pelas autarquias e comunidades educativas locais. É por isso, neste sentido, e reconhecendo que é possível otimizar e alavancar o potencial do regime da Lei 47 de 2006, partindo do reconhecimento também que esta prática de manuais escolares não se difundiu nem se disseminou na generalidade das escolas no país sem prejuízo, como disse, das iniciativas locais que organizaram sistemas de empréstimos, o Partido Socialista, ao trazer esta iniciativa, propõe a densificação deste regime, do regime jurídico da Lei 47 de 2006, no sentido de clarificar a possibilidade de articular os instrumentos de ação social escolar com iniciativas desenvolvidas pelas comunidades estudantis, pelas comunidades educativas e, sempre que possível e necessário, com as respectivas autarquias locais. Significa isto, senhoras e senhores deputados, que estamos a ir no sentido de promover a igualdade de oportunidades, no acesso aos recursos didáticos, a solidariedade e a responsabilidade individual dos alunos encarregados de educação na utilização destes mesmos recursos. Estamos a ir, senhoras e senhores deputados, no sentido de minimizar o esforço das famílias portuguesas com a aquisição de manuais escolares e de outros recursos pedagógicos. A existência de um sistema de empréstimos de manuais escolares pressupõe, no essencial, a possibilidade de conferir aos alunos o acesso gratuito a elementos pedagógicos essenciais para o desenvolvimento da sua aprendizagem e formação. Por último, a aposta na educação, a aposta na escola pública, é um investimento de dever público e não deve ser descurado em nenhuma das suas vertentes. É por isso que deixamos um apelo à Câmara para a receptividade das restantes bancadas relativamente à nossa iniciativa. Obrigado. Obrigado.